O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, entra na maioridade. A legislação completa 21 anos. Especialistas afirmam que há motivos para comemorar. Mas também é o momento de repensar a lei para garantir melhores condições às crianças e aos adolescentes do Brasil. A reportagem é de Vanderlei Baldez. Morar com uma família estruturada, estudar, brincar, se alimentar e ser saudável. Enfim, uma criança feliz. Essa é a realidade da maioria delas. Mas muitas outras milhares estão abandonadas, vivendo nas ruas, passam o dia usando drogas, vigiando carros, pedindo esmola. Com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes, além de oferecer garantias para que elas cresçam com dignidade, entrou em vigor há 21 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O documento é hoje considerado um dos mais avançados do mundo. Mas, para esse advogado, um órgão importante na luta pela implementação do ECA, os conselhos tutelares ainda não funcionam como deveriam, o que impede que o Estatuto seja totalmente colocado em prática. Quando se faz uma lei protecionista, ela aborda todos os sentidos utópicos de que aquilo é a solução e, de fato, seria a solução, quando bem aplicada e objetivamente aplicada. Às vezes, falta-se recurso para, por exemplo, criar conselhos tutelares em qualquer comarca. Não tem condição de cada comarca ter que ter um. E isso é o que está na legislação, mas muitas vezes você não tem. Você tem algumas comarcas que cuidam de várias cidades diferentes e comarcas diferentes. Casos de violência contra a criança chegam ao STJ todos os dias. O advogado lembra um, julgado recentemente, onde uma mulher acusada de tramar o assassinato de uma criança de 9 anos no Paraná foi mantida presa. Os delitos contra menores, geralmente, eles têm uma gravidade maior. Por quê? Porque o menor, ele já precisa de uma legislação para protegi-lo. E, segundo, além da força física do menor, ser menor do que a de um adulto. Então, se eu pratico um ato violento contra o menor, ele tem que ser reprovado de forma maior do que contra o maior. O ECA veio também para garantir mais segurança às crianças. E algumas instituições surgiram com essa finalidade, como a organização não governamental Aldeias Infantis SOS, sediada há 42 anos em Brasília. Presente em 10 estados, tem uma filosofia de trabalho diferente, que passou a ser possível depois da chegada do estatuto. A ideia é educar a criança num ambiente bem parecido com o familiar. O ECA solidificou essa estrutura, que é nossa historicamente no mundo. Nós nascemos para quebrar as instituições de caridade, estabelecer espaços onde a criança se sentisse em casa. Se é que era órfão de verdade, sem pai, sem mãe. Então, se abriu espaços para as crianças em situação de risco muito grave, que o juiz, então, decreta como criança tem que ser protegida. Silvia é uma das cuidadoras da ONG. Um trabalho, segundo ela, gratificante e que pode mudar para melhor a vida desses meninos e meninas. Difícil a gente não tratar eles como filhos, né? Porque a gente cria um vínculo, porque o trabalho da gente é intermitente aqui dentro. Então, a gente cria um vínculo com eles como filho mesmo, um amor grande. Os que não têm família, né? Aqui é um espaço bom para eles. Aqui é o melhor lugar, que eu acho, para eles estarem crescendo, para o futuro deles, para o crescimento, para eles serem pessoas importantes na vida, né? Agora, para quem tem família, a gente procura trabalhar a família para estar retornando para a família. Graças a entidades como essa, que o Brasil pode sonhar em ter menos crianças infratoras. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos, existiam em 2010, só aqui na capital do país, 17.700 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, aquelas que restringem a liberdade de ir e vir, como internação, seja provisória ou com semiliberdade, um número acima da média nacional. De acordo com a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, a falta de recursos materiais e de pessoal é o maior entrave para que muitas das medidas previstas no Estatuto sejam implementadas, como, por exemplo, a liberdade assistida. Entre outras medidas que podem ser adotadas estão a prestação de serviços à comunidade, o tratamento psicológico e o comparecimento escolar. Ações que, para surtirem efeito, necessitam de acompanhamento integral. É o que pensa essa advogada especialista em Direito de Família. Para ela, é preciso muito mais do que só a criação de um Estatuto. Não tenho dúvida de que o ECA seja o melhor Estatuto em termos de mundo. Realmente ele é. O problema é a implementação. Passa por uma necessidade de leitura do ECA pelos nossos legisladores, que eles precisam criar normas para efetivar o que está no ECA, no sentido de adequar leis municipais, leis estaduais, para poder dar uma mobilidade maior ao que está no ECA. Legenda Adriana Zanotto